No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, hoje é aniversário do nosso glorioso goleiro imortal Marcelo Groi, isso mesmo, Marcelo Groi hoje está de aniversário e vamos olhar aí, vamos ver os lances de Marcelo Groi no Al Itihad da temporada 2020-2021, os últimos lances aí, os melhores do Marcelo Groi e vamos ver se ele está de fato, que eu sei que está né, jogando um bolão lá na Arábia, Marcelo Groi então hoje completa 34 anos e está novo ainda hein Marcelo Groi, dá para jogar no Grêmio ainda hein, mas antes de começar o vídeo galera, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, com ele vocês veem notícias de qualquer time do mundo, acompanham tabelas de qualquer campeonato e além disso assistem jogos da Liga Alemã e também da Liga Francesa, que é a Liga One e também a Bundesliga mano, então acessa aí, baixa tanto para Android como para IOS iPhone, mano, direto no teu celular e de graça, só no link que está aqui na descrição, baixa por ali que vocês vão ajudar o canal vamos dar uma olhada então em como que está Marcelo Groi lá na Arábia, agulizada, vamos ver os lances do goleiro que fez história aqui no Grêmio né, vamos dar essa, vamos dar essa acompanhada então, neste compilado de melhores momentos isso aqui são todos os melhores momentos dele lá no Awe Itirai, até pênalti né cara, pênalti, cara que saudade de um goleiro que pega pênalti hein mano, que saudade de um goleiro que pega pênalti aqui no Grêmio velho, caramba mano, não olha, Marcelo Groi é, é diferenciado né gurizada, é diferenciado, um paredão, uma muralha cara achou que o Marcelo Groi ia sair lá para o outro lado, não, na hora da falta lá mano, não rolou né, e agora essa defesa hein mano, mano que chute do cabeça ali hein, caramba, chutou bem o cara velho, e que de trivela ali, estranho de três dedos cara, deixa eu, enquanto vai rodando o vídeo, eu vou até ver em que lugar tá o Awe Itirai classificação deixa eu ver o que vai acontecer aí é um paredão né cara, é um paredão deixa eu dar uma olhada em que colocação tá o Awe Itirai porque eu acho que ele tá aí, ele tá no topo lá do do campeonato lá da Arábia Saudita cara, deixa eu dar uma olhada, ó, esse lance ó, é um paredão né Awe Itirai tá em quarto colocado velho, em quarto colocado é, tá em quarto colocado tá com 21 pontos e o primeiro colocado é o Al-Hilal que tá aqui com 25 pontos mas, cara, as últimas 5 partidas do Awe Itirai tá, vitória, vitória, empate, empate, empate 13 empates consecutivos, mano, 13 empates consecutivos, que azar hein cara, o Marcelo, não sei você, mas o Marcelo Groi, ele transmite uma segurança, sabe, um cara, eu não sei explicar pra vocês, mas é um negócio de louco, mano o Marcelo Groi, sabe, ele transmite segurança demais, assim, deixa o cara tranquilo entendeu, tipo, se a gente tivesse ali o Marcelo Groi no time do Grêmio, cara, é o cara fica 50% mais confiante ou mais do que 50%, acho que 70% mais confiante em uma vitória porque, né eu acho que muito claro que o Vanderlei não tá péssimo, cara, não tá ruim mas o Marcelo Groi transmite mais confiança, tá, a probabilidade do Marcelo Groi falhar e do Vanderlei ou Paulo Vitor falhar é muito menor comparado a eles, né o Marcelo Groi falhar é uma probabilidade muito pequena, cara é um goleiro muito seguro, tranquilo já lê isso, velho tipo assim, os caras, mano, metem, os caras metendo ali a bola pro gol de qualquer forma, mano, o Marcelo Groi não dá chance, não dá rebote, cara é difícil ele dar um rebote, o cara é muito seguro e é isso aí que eu digo, cara tipo, a saída de gol do Vanderlei e do Paulo Vitor, mano, eles são muito inseguros, muito e tu não sabe nunca o que vai acontecer às vezes sai espalmando o Vanderlei até ele parou um pouco, cara ele deu uma controlada, tipo, um lance assim o Vanderlei, muitas vezes, ele socava a bola de qualquer jeito, tava um rebote o que já aconteceu bastante nesse Brasileirão inclusive, partidas lá do início que a gente perdeu por algumas rateadas aí do Vanderlei, de sair meio mal na bola cruzamento sempre me dá um pavor já o Marcelo Groi, cara, em cruzamentos cara, o cara é um monstro não só cruzamento, né, mas em bola aérea ele é muito, muito preciso muito seguro coisa que aí que o Paulo Vitor e o Vanderlei deixam bastante a desejar, né, gurizada então, é por isso que eu digo Marcelo Groi, mano Marcelo Groi, pelo amor de Deus, véi é, 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 é diferenciado demais eu não sei se esse sonho que a gente tem do Marcelo Groi voltar para o Grêmio se ainda vai acontecer algum dia mas se acontecesse, ia seria muito da hora, mano é que a gente se acostuma muito com o jogador, né, cara e a gente fica pedindo a volta deles como se, tipo, fosse uma coisa tão fácil, né foi uma coisa simples até porque, cara, eu me coloco no lugar dos dos jogadores, tá digamos, eu sou o Marcelo Groi, velho fiz história no Grêmio, ganhei vários títulos aí, mano vários títulos aí com o Grêmio importantes, né grandes títulos importantes Copa do Brasil o Libertadores então, cara daí, beleza saiu bem do Grêmio saiu tranquilo do Grêmio e aí ele vai para um outro time que está bem também e aí pedem a volta do goleiro que já fez história no Grêmio tá eu me colocando no lugar dos jogadores será que eu voltaria, mano eu já saí por cima eu já saí bem entendeu já ganhei títulos já mostrei a minha 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 qualidade entendeu já fiz minhas glórias pelo clube aí, mano surge a proposta ou, sei lá uma vontade da torcida do clube querer o jogador de volta será que eu voltaria mais velho de repente eu poder cara poderia ser mais ídolo ainda poderia conquistar mais títulos mas também tem aquela chance de de repente falhar em algum momento e aquela imagem de ídolo ser apagada ou ser manchada a gente sabe como é que é a torcida, né coisas que alguns já fazem com o Renato que acha que o Renato tem que sair que está manchando falando do Renato e o cara está na final da Copa do Brasil e brigando por título brasileiro mas ok, né não voltando para o Renato esse assunto mas agora terminando o vídeo será que valeria a pena para o Marcelo Groi voltar? não sei, cara mas seria eu confesso que eu não sei se eu gostaria de fato, tá por essa questão porque eu não sei cara se valeria o risco de repente mesmo de sabendo que ele é um jogador extremamente qualificado e que mano não é de hoje que ele é ídolo aqui da torcida do Grêmio e o cara continua sendo ídolo até quando saiu continua jogando muito no outro time lá no Alti Had mas eu não sei se ele estaria proposto aí a jogar aqui no Brasil voltar se estaria no mesmo ritmo se de repente mancharia a carreira dele caso o Grêmio começasse a perder ou tomar algumas gols de falhas sei lá velho, entendeu? mas comentem aí embaixo o que vocês acham e mandem feliz aniversário e parabéns para o Marcelo Groi já pensou se volta? se volta não, né? mas chega nesse esse vídeo para ele de qualquer forma Groi nós te amamos aqui do Grêmio a torcida tricolor obviamente te desejo de volta é óbvio a gente tem esse carinho por ti mas é óbvio que a gente te entende cara a gente entende teu posicionamento aí tá ganhando teu dinheiro tá jogando bem lá no Alti Had e seria obviamente também um desafio aí e um risco você voltar aqui para o Brasil mas é isso aí o vídeo vai ficando por aqui se inscreva no canal gurizada deixa aquele like até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau